Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V galera E vamos iniciar mais um patrulhamento Tamo começando ai no horário das 6 horas Deixa eu ver se marca aqui no jogo É ó, coloquei aqui 6 horas É, e vamos até as 6 da manhã, beleza? Deixa eu ativar o horário aqui Pra nós podermos jogar vendo o horário certinho, entendeu? Pera ai que eu vou ativar ele aqui O quilômetro e a hora Beleza, a hora ali é 18 e 18 agora Estamos em patrulhamento Tamo aqui, nesse ponto aqui Que nós estamos observando o trânsito Enquanto não vem com ocorrência, nada assim O parceiro tá ali Eu tô de pistola, ele tá de fuzil Vamos lá, tá começando só a se esconder 6 horas da tarde, já já é noite Já vai ficar tudo escuro Enquanto não vem com o correio Enquanto não vem com o correio Nós vamos observando tudo, né? Aqui, né? Tirar a arma da mão aqui Viatura do Mano Turugo, beleza galera? Skin aqui do Gedrans Lembrando ai que bastante gente me pergunta Tem que entrar em contato com eles, galera Pra vocês adquirirem os mods, beleza? O canal ai eu vou tentar pelo menos Postar um videozinho ai por semana e tal Vê se vai dar certo, cara O metrômetro passa na minha Tô cuidando aqui O meu parceiro tá cuidando do lado de lá Enquanto tudo tranquilo A 010 ai vai responder o chamado ai Postar, já estamos próximo do QTH Vamos lá, galera Aqui, ó Atividade suspeita Vou manobrar aqui Galera, se tiver um barulho Aqui tem um Tem um cara com uma Motosserra ai Cortando uma árvore aqui próximo E pode sair algum barulho Tirar aqui Um observado pra ver se nós temos alguém suspeito Os caras correndo ai Eles tão correndo ali Deixa eu Ficar de olho lá Vamos encostar aqui Vamos encostar aqui nesse cara Que ele tá meio estranho Aqui parece tudo muito bom Ainda bem que eu coloquei o negócio pros... Opa, correu? Por que? Não, mas não é ele não O popó aqui tá em rio, hein? Atenção, isso é o Dispatch Vai, 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 vai Tô ouvindo os barulhos Assistentes requeridos In, uh... Strawberry Units respawn, code 3 Ele já disse que ele não tinha que jogar. Em pedaço. Não se apagasse. 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 Tem que arrepender. Tem que arrepender. Caramba, o cara está agonizando ali, galera. Oh, oh. Deve estar doendo pra caramba. Já foi. Já largou. Largou a arma. Já era. Viatura aqui, oh. Deixa eu recolher esse armamento. Deixa eu chamar um VML aqui. Caraca, tudo da hora, bicho. Redux é foda, galera. Vou falar pra vocês. Não põe a CNB, não. Porque, ó. Tem hora que volta e meia passa um monte de carro de polícia correndo atrás de um carro. Tipo assim. Normalmente passa duas viaturas. Passa dez nesse daqui. Acaba bugando o jogo, galera. Também fica essas explosão. Parece que é um caça que passa atirando no nada, velho. Tem uns negócios meio nada a ver, velho, que acontece. Guardar aqui. Parece pra investigar esse carro. Mas não dá. O parceiro tá aqui. Cadê o IML? Tá vindo. Ah, eu acabei no corpo. Vamos aguardar o serviço de IML aqui. Beleza. 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 Apertar a EML aqui. A criatura tá pra cá. Calma, tio. Opa. Opa. Opa lá, tio. Opa. Opa. Então já começou o nosso trabalho aí. Vamos lá. Então, galera. Tô tentando trazer pelo menos pra começar aí um vídeo por semana e tal. Pra não ficar muito corrido pra mim. Beleza, galera. Deixa eu vim pra cá pro meu parceiro entrar do lado certo. Porque senão esse burrão vai entrar lá na porta de trás. Mas, ao invés de... Tô indo no GTA IV, não tem esses erros, né? Que eram feitas na porta de trás. Um pouquinho primeira pessoa aqui. Sentir a adrenalina de tá dentro de uma viatura. Vamos lá. Bom, enquanto não vem que ocorre essa nós estamos... Só observando mesmo. Aqui também é um local, ó. A gente tem bastante... Trafego de drogas. Principalmente também aqui nesse... Debaixo desse viaduto e tal. Tô com certeza aí. Vamos lá, galera. Vamos deslocar ali. Tão uma ocorrência. Assalto com... De fuzil. O indivíduo tá assaltando de fuzil. Vamos deslocar lá e tentar... É... Prender aí o indivíduo. Esperando que não haja resistência, né? Porque é na rodovia, na rodovia. Opa, opa! Tá de uma ideia aqui. Ô caramba. Jogou pra cima. Vai parceiro, vai parceiro. Tá de fuzil, cara. Tá raro, hein? O cara tá fuzil, galera. Pela da mãe, velho. Abaixa aí, Steven. Abaixa aí, Steven. Opa, o caminhão atropelou. Vai, 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 vai. Caramba, velho. Tá vendo ele, Steven? Opa, o caminhão atropelou. Vai, 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 vai. Opa, vai, vai, vai. Upsul. Vê, vai, vai! Opa, e vai. Opa, e vai! Opa, e vai, vai. Opa, e vai! Opa, e vai? Nossa, opa, e vai levar embora. Nossa, que tiro. Nossa, por isso que eu não tava fazendo nada, ó. Ah, se pedir apoio da rota, chegou a vanzinha. Caramba, vamos ver o tipo de roupa, olha. Aqui, ó, peguei o armamento que ele tava. Depois vou dispensar esse fuzil avançado aqui. Ainda bem que não era um fuzil, tipo, bom de mira, assim. Porque o tanto de tiro que ele jogou pra cima de mim do meu parceiro, velho, vou falar pra vocês. Não é brinquedo, não. Vem pra cá, tio, senão vão atropelar nós aí. Vem pra cá. Tocou uma troca de tiro complicadíssima aí, ó. Deixa a mão, largou a outra polícia pra lá. Vamos ver. Olha o tanto de tiro na viatura, galera. Olha o tanto de tiro na porta, que foi onde nós ficamos, é, escondido. Aqui, ó, na parte de baixo, na frente. Aqui também tinha acertado, ó. Pode ver no cantinho da porta. Só que é porque o jogo depois some, né, as marcas. Pode ver que já tá fumindo aqui, ó. Mas a viatura ficou totalmente pavejada. O IML, né, bom, o policial vai ficar tomando conta aí do restante do, do ocorrência, né. Não furou o pneu, não. Não, não furou o pneu, não. Continuando essa patrulha, vamos descer pra cidade aqui, ó. É, deu o V.O. lá no IML. Troca de tiro tensa, meu parceiro com o fuzil ficou mais escondido do que fazendo alguma coisa. Foda. Mas tá bom, conseguimos derrubar o criminoso aí. Vamos voltar pro patrulhamento. Tentamos chamar um apoio da equipe de rota, mas não deu muito bom, né. Veio foi o, a base ali. Na verdade, tem que colocar a base, a base comunitária móvel aí, de volta. Ô, caramba. Bom, abuso. Vai, 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 abre, 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 abre. Já dá. Por aqui mesmo? Tô com a... A negativo 1 no negativo aí tá deslocando do 22 positivo. Deslocando aí pro... Pra chamada de abuso aí. Vamo lá, galera. Tem que subir pra cidade. Vamo lá, então, galera. Chamada aí, precisando de um pouco de urgência. Talvez a gente pegue um indivíduo no ato ali, né. Já fazemos a prisão em flagrante ou dependendo das circunstâncias que for, nós até já passamos ele. Já passamos ele. É aqui. Acho que vai ser aqui na barbearia. É aqui, será? Ah, é aqui. Eu vou se reparteir na área. Ah, parece que foi um roubo de celular. Ah, tô sem esse plugin, cara. Me desculpe. Me desculpe, cara. Mas essa ocorrência vai dar ruim, porque eu tô sem esse plugin. Vamo sair fora aqui. Aperta X aí, dá end. Não vai dar pra não responder, galera, porque eu tô sem o plugin de fazer revisar. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Vamo pra cá. Bordar essa moto. Bordar essa moto. Bordar essa moto. Vamos dar uma abordagem aqui de rotina. Só pra nós. Nós não perdemos muita manha, né? Fred. Herbs. Bom, tudo certo. Deixa eu checar já a placa do veículo dele. Deixa eu ver se consta alguma coisa. Passa pelo radinho aqui mesmo. Oitavo, sétimo, Whisky Charlie Alpha, sétimo, sexto, nono. Suspects, license plate. 8, 7, William, Charles, Adam. 7, 6, 9, no, 10, 99. Só te ensurando, tá liberado, ok? Pra cá, parceiro. Vai, você não me dá trabalho. Vai. Vem, vem, vem. Bora, 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 bora. Nós também tem muito serviço a fazer. Peraí. Aqui, galera, aqui é a área da praia. Tem bastante roubo a veículo, viu? Tô na extensão, é que ficar alerta. Mas ali, eu não... Se o carro tivesse andando e com o alarme disparando, nós íamos encostar lá e mandar... A CITIZEN'S REPORT, A SUSPICIOUS PERSON IN BASPUCCI BEACH. Mas eu ia encostar lá e mandar o cara fazer uma abordagem nele, né? Mas ali, se não é só fazer tudo que no jogo acontece, os bugs, né? E tá ferrado, galera, porque é cara que vai encostar no veículo. O que aconteceu, senhora? Deixa eu ver se eu consigo abordar essa moça. O que o senhor quer? Deixa eu ver o nome dela aqui. Lúcia. Opa, foragida. Já vamos... Vamos fingir que nós não vimos, né, galera? Já vamos pedir o desse cara aqui já. Samuel. Samuel. You all have fun. I'll be, you know, looking for a job. Winston. Acho que é isso. Ah não, é o Winston. Samuel. Winston. Winston. Você vaza. Parou Opa, eu acabei de pegar uma forajida da justiça Que é sério Joelho, vou ter que chamar um Um transporte, né? Bom, galera, eu vou aguardar o transporte chegar aqui E nós vamos lá ter essa ocorrência lá na Munation, beleza? Então, vamos lá Galera, o transporte já pegou o cara E agora nós estamos deslocando lá pra Munation Porque recebemos uma chamada de uma atividade suspeita E lá na Munation é o local de... Bom, todos conhecem aí que vende armas Então, vamos deslocar lá no final do plantão já Já é 4 horas da manhã no jogo Nós vamos deslocar lá com certo Porque, dependendo do que o cara fizer lá, o cara faz a boa Armamento lá pra roubar um banco tranquilo E aí, aqui, ó E aí, aqui, ó Bom, parece que ficou o cara aqui dentro, galera Ficou o cara aqui dentro E as viaturas foram atrás do outro cara Vamos ver aqui, vamos ver Vamos ver aqui, galera O que vai proceder dessa ocorrência aqui É, ela tem o... O Porte Vale Então, meu Deus do céu E ali teve outro chamado ali Bom, galera Já tá finalizando o plantão É... Falta apenas alguns minutos Não vai dar tempo Acho que nós atendemos o outro corrente Vamos ver Nós temos um DP aqui próximo Eu tô apertando M É acostumado a... Então, nós vamos pra esse DP aqui pra finalizar Caramba, tá foda, hein Tô apanhando, apertando M Porque todos os jogos, a maioria é M Pra você... Pra você... Abrir o mapa, né A chamada não vai atender agora Não, porque eu ia fazer SCOL A chamada não vai atender hoje, não Vamos inovar caminho do DP Se cair uma chamada nós... Que dê... Dê pra nós atendermos Nós vamos atender Espero que se não... Não cair... Amém, né Dois horinhas já puxadas no jogo Dá seis da tarde Um dá seis da manhã Né Então, deixar ali na... Na base ali a viatura Já vamos informar aí que a... Que a viatura... Não tá atendendo chamados Beleza E bom, galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, beleza É, espero que vocês tenham curtido Logo, logo vem mais vídeo aí pra vocês, beleza Se vocês curtiram também Não esquece de estar deixando aquele like, beleza, galera Que me ajuda muito É... Valeu mesmo Eu mal confiei com o canal Já deu quase três mil visualizações ali no... No último vídeo Que eu postei da Força Tática Valeu mesmo a cada um de vocês E é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui